Bruxelas quer ajudar a Ucrânia a contornar o bloqueio que a invasão russa gerou na rede de transportes e facilitar exportações de cereais a par das importações de bens necessários para o país. A Ucrânia é o maior produtor de grãos na Europa e um dos maiores fornecedores do Médio Oriente e de África. Mas por causa do bloqueio russo no Mar Negro, as saídas por mar são quase impossíveis. A solução proposta passa por criar vias solidárias, com a Comissão Europeia a pedir aos operadores do bloco para disponibilizarem mais caminhões e navios para reduzir tempos de espera, comprometendo-se a gerir a logística de parcerias a estabelecer. Se soubermos que a Ucrânia precisa de exportar 20 milhões de toneladas de grãos em três meses e calculando quanto é que pode ser transportado por um vagão ou embarcações, terminaríamos com números como 10 mil vagões ou embarcações para poder aceitar esta quantidade em três meses. Então é muito desafiador porque precisamos aumentar a capacidade, os números, a eficiência das operações para que seja possível que muito mais vagões e barcos sejam usados para transportar esses grãos. O Mar Negro e o Mar de Azov, mais a norte, estão repletos de embarcações, o que significa que mesmo nos portos de Odessa e Mikolaev, sob controlo da Ucrânia, os barcos não podem sair. O embaixador da Ucrânia, junto da União Europeia, explicou as dificuldades em entrevista à Euronews. Claramente é um risco para a segurança alimentar e um dos pontos principais da visita do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a Odessa, foi mostrar que é a Rússia que está a bloquear as exportações ucranianas. Não é a Ucrânia que não quer levar a comida aos mercados e é por isso que procuramos rotas alternativas. A tarefa será tudo menos fácil, até porque a rede ferroviária da Ucrânia é incompatível com grande parte do sistema europeu. A falta das commodities ucranianas pode revelar-se ainda mais desastrosa para os preços dos cereais em todo o mundo.